Bem-vindos, bem-vindos, amigo, pessoa amiga ao canal 7x7Tutoriais. Neste tutorial aqui eu vou mostrar para vocês uma forma também de estar ganhando dinheiro e com uma rede social muito bacana. Não é assim uma rede social, ela tem forma de rede social, mas é onde você pode ganhar através de pesquisas, de indicação e outras coisas aí. Está ganhando dinheiro e ao mesmo, rapidinho, você já ganha dinheiro com eles e é em dólar. Igual que eu tenho 2 dólares com 23 centavos, então é algo que eu já pesquisei, analisei e quero também passar aí para vocês. Está certo? Então, desde então, deixe aquele like e se inscreva no canal e vamos seguir aqui. MyO, seria MyO se é em inglês, né? Alguns podem pronunciar MiO, Make Money Online, fazer dinheiro online. Aí você pensa, poxa, mas não entendo nada de inglês. Então, é só clicar aqui, descer, vai clicar aqui em português, beleza. Aí já está ganhar dinheiro online, começar agora. Aqui está falando algumas coisas, características, está aqui registrar, tá beleza? Então, em registrar é bem simples. Você vai colocar aqui seu nome, tá? Tipo, seu nome é Marcos Henrique, João Paulo. Aqui está dando o exemplo, mostrando o exemplo. Então, você vai vir aqui e vai buscar masculino e aqui colocar o seu e-mail. Tem que ser seu e-mail válido, ok? E-mail válido mesmo, porque eles vão mandar um e-mail de confirmação para o seu e-mail, para você confirmar aí e você também ganha com isso. Nova senha. Você vai colocar a sua senha aqui, aceitar os termos e vai entrar. Tá certo? Preste muita atenção que o link desse site vai estar aí. E é bom você entrar através do meu link de referido, porque você ganha também com isso. Você vai preencher os seus dados dentro do site e com o link você já vai ganhar aí cerca de um dólar com 89 centavos. Até agora, seja praticamente mais de cinco reais de uma lapada só. Então, quando você entra com o link de referido de... meu no caso, de alguma pessoa assim, você já... isso ajuda você a ganhar também. Isso eu não me equivoco. Pelo menos eu fiz isso, entrei assim e deu certo, né? Ou agora eu não estou lembrado se eu tirei, mas... Mas eu sei que eu entrei... foi até de um tutorial que eu vi de alguém mesmo que colocou aí no meu canal, tá? Colocou um link, era uma pessoa hispana, porque estava escrita em espanhol e falou... Ah, esse daqui ganha muito bem em dinheiro. Aí eu entrei para me pesquisar, para me ver certinho e realmente é uma plataforma muito confiável e já tem bastante pessoas e principalmente aqui do Brasil, mas eu acho que são poucos que falam sobre ela, né? Por quê? Porque realmente funciona. Então, entendeu? Entrou, aí a gente vai se ver lá dentro da plataforma lá. Fez os cadastros, tudo certinho, colocou aqui em registrar. Então, tá certo, pessoal. Amiga, aqui nós temos aqui o país, aí você coloca aí a data de nascimento. Eu vou fazer aqui só como exemplo rapidinho, entendeu? Qual a sua situação de emprego? Emprego em tempo integral, emprego... Você vai colocando se você estuda, se você é aluno. E você vai preenchendo aí essas questões e cada coisa que você aperta aqui vai mudar aqui embaixo também. Beleza? Então, eu vou fazendo aqui de qualquer jeito, só para você ter uma ideia, mais ou menos assim, uma noção e não perder muito tempo aí. Mas você presta atenção, você pode preencher outras coisinhas aqui e não só este pouquinho. A data específica é inválida. Não sei que data específica é inválida. Deixa eu ver. Claro, a data de nascimento tinha como nascer em 2014 e já está fazendo tutorial aqui e entrando no site. Seria de menor. Aqui você vai buscar uma foto sua, beleza? Aí você vai clicar. Clicou, salvou. Vai clicar aqui em carregar. E ela vai carregar. Aí fala, parabéns você, agora é um membro de I.O. Parece inglês com espanhol. O e-mail de ativação foi mandado para você. Isso, agora eu estou gravando. Não, porque eu me bolei aqui, apertei o negócio, não sabe se eu estava gravando ou não. Aqui você vai colocar seu e-mail. Aqui você vai colocar a sua senha. Que você digitou ali e tal. Aí, para você ver aqui, são 2 dólares com 23 centavos. Porque eu fiz todos os passos. Eu entrei através de um referido de outra pessoa, de um link de outra pessoa. Igual eu estou deixando aí abaixo no comentário para você. Completei todos os... Preenchi a questionar do perfil. Então, ganhei 500 pontos. Eu ativei o e-mail, tá? Cliquei ali no e-mail de ativação. Então, ganhei 600 pontos. Só 600 pontos, deu 2 doses com 23 centavos. E quando atingir esse daqui, já dá para você retirar aí o seu dinheiro. Que é bem simples, muito fácil. Esse daqui você pode compartilhar no Facebook, no Twitter, o seu link ou no seu canal aí do YouTube. Mas, em especial, eles vão mandar o lance aqui, no caso mesmo. No entanto, esse daqui é esse daqui. Você está respondendo os questionários das empresas, das indústrias. Quem envia para eles, eles repassam para nós. No caso, nós vamos responder isso daí. E vamos estar ganhando em cima disso também. Ok? E aqui, assim que novas pesquisas estiverem disponibilizadas para você, elas vão aparecer aqui. Se você ativou o seu endereço de e-mail, você também será notificado via e-mail sobre novas pesquisas. Via e-mail sobre novas pesquisas. Então, vai chegar para o seu e-mail. Então, o seu e-mail tem que estar o quê? Legal. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado aí. Tem pessoas que só estão trabalhando com isso daqui, né? De acordo com outras informações que eu estava buscando aí, adquirindo. Você também pode fazer isso. Basta se dedicar aí, se esforçar e tenho certeza que Deus vai te dar a vitória. Então, um forte abraço. Ah, um pedido aí, ó. Galera, pessoal, amigo. Seguinte, dá uma focinha aí. Se inscreva aí no canal aí. É 7RIC7Missionária. É um outro canal no qual eu estou falando sobre outras culturas, outros países, questão de religião, temas mais assim. É tudo para uma vida melhor. Dia a dia no seu contexto. Dia a dia no contexto. Pregação, texto no seu contexto. Então, se você gosta de temas legais, bacanas, voltados para a área missionária ou teológica. Então, se inscreva aí neste canal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Igual um tema bem polêmico que eu coloquei aqui, ó. Malmé, a verdade assustadora por trás do mito. Então, você vai dar uma olhadinha aí também. O que significa a bicicleta branca em Nova York? Entre outros temas muito interessantes. A oração é errada e o amor cego. Morrer por amor ou viver por amor. Então, eu diferenciei um pouquinho aí. Eu estava juntando muito, colocando alguns temas assim no 7RIC7Tutoriais. Mas não estava ficando muito legal, entendeu? Então, é melhor separar um pouco as coisas aí. Então, está o canal aí. Se inscreva lá. Dá aquela força para a gente também. Um forte abraço. Fica com Deus. Deixe o seu like, seu comentário. Dúvidas sobre esse site aí. A gente pode tirar aí os questionamentos para você. Abração. Até mais. Fui. Tchau. Tchau.